Em uma era dominada pela tecnologia, a inteligência artificial tem se tornado uma presença constante em nossas vidas, transformando desde a maneira como trabalhamos até como interagimos com o mundo ao nosso redor. Mas para entender verdadeiramente o funcionamento da inteligência artificial, precisamos mergulhar em um conceito fundamental que vamos ver nesse vídeo. Então, pegue seu café, puxe a sua cadeira e não sai daí. Fala Epidev, aqui é o Céus Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para a Alexa, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o que é Tolkien, uma peça-chave no quebra-cabeça da linguagem e do processamento de dados pela inteligência artificial. Imagine por um momento que a linguagem humana é um imenso oceano, e nesse oceano, cada palavra, cada vírgula, cada expressão é uma gota de água. E para navegar nesse oceano, a inteligência artificial precisa de um barco, e os tokens são exatamente isso. Pequenos barcos que ajudam a inteligência artificial a viajar através da complexidade da linguagem humana, compreendendo e processando informações de maneira eficaz. No contexto da inteligência artificial, um token é a unidade básica de processamento de texto. Pode ser uma palavra, um número, um símbolo de pontuação, ou até mesmo parte de uma palavra. Quando um sistema de inteligência artificial analisa um texto, ele o tokeniza. Ou seja, divide o texto em pedaços menores, que são os tokens, para facilitar a compreensão e o processamento. Os tokens são essenciais para a inteligência artificial porque permitem que a máquina entenda e manipule a linguagem humana. Sem os tokens, seria extremamente difícil para sistemas de inteligência artificial realizar tarefas como tradução automática, reconhecimento de voz, ou até mesmo responder perguntas de forma coerente. Os tokens são os blocos construtores que ajudam a inteligência artificial a decifrar o significado por trás das palavras. A tokenização é um processo fundamental no campo do processamento de linguagem natural, também conhecido como PLN, que é uma sub-área da inteligência artificial, focada em entender e interpretar a linguagem humana. Durante a tokenização, uma frase é dividida em unidades menores chamadas tokens, que podem ser palavras, números ou símbolos de pontuação. Vamos explorar alguns exemplos de como as frases são transformadas em tokens para ilustrar esse processo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo 1, que é uma frase simples. A frase original aí é o sol está brilhando. E aí ele vai ser dividido em tokens. O sol está brilhando e o ponto final. Ou seja, eu tenho 5 tokens aqui nesse exemplo. A frase é dividida em 4 palavras e um símbolo de pontuação. Cada um considerado um token. Então nesse exemplo 2 eu tenho uma frase com números. A frase original é ela tem dois gatos e os tokens estão aqui separados. Ela tem o número 2, gatos e o ponto final. Aqui o número 2 ele é tratado como um token separado, assim como as palavras e o ponto final. A maneira exata como a frase é tokenizada pode variar dependendo das regras específicas do tokenizador utilizado. Ou seja, do software que está sendo utilizado para fazer essa tokenização. Alguns métodos aí podem dividir palavras com hífens em tokens separados. Enquanto outros podem tratar contrações de maneira diferente. O importante é que a tokenização é um passo crítico no processamento da linguagem natural. Permitindo aí que os sistemas de inteligência artificial analisem e compreendam texto de maneira mais eficaz. A verdadeira magia dos tokens na inteligência artificial reside na sua capacidade de transformar em linguagem humana, intrinsecamente complexa e cheia de nuances, em algo que uma máquina pode entender e processar. E isso é feito através de algoritmos avançados que podem, por exemplo, determinar a parte do discurso de cada token, entender a relação entre tokens e até mesmo captar o contexto em que eles são utilizados. Apesar da sua utilidade, a tokenização não é livre de desafios. A ambiguidade da linguagem humana, com palavras com múltiplos significados ou expressões idiomáticas, pode complicar esse processo. No entanto, graças ao avanço contínuo das tecnologias de inteligência artificial, com aprendizado profundo, também conhecido como deep learning, os sistemas estão cada vez melhores em lidar com essas complexidades, aprendendo a partir de vasta quantidade de texto para melhorar a sua precisão e eficácia. Os tokens são, sem dúvida, uma peça fundamental no quebra-cabeça da inteligência artificial. Eles não apenas facilitam a compreensão da linguagem humana pela inteligência artificial, mas também abrem portas para avanços incríveis em diversas áreas, desde a melhoria da interação homem-máquina, até a criação de sistemas capazes de entender e processar informações com uma eficiência e precisão sem precedentes. E assim, continuamos a nossa jornada em um mundo cada vez mais digital, onde os tokens e a inteligência artificial caminham lado a lado, rumo a um futuro de possibilidades ilimitadas. E por hoje é só, se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book gratuito aí por enquanto, chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero. E o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Mas atenção, esse e-book não vai te ensinar a programar, tá bom? Porque ele é um plano de estudo, um guia prático aí, passo a passo para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Alexa, abre a palavra, assina isso. Isso, então dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo as novidades, compartilha esse vídeo e é isso aí. Até a próxima!